Oi gente, hoje é o sétimo dia da reforma e eu quase perdi o Leandro fazendo a parede da cozinha porque eu cheguei atrasada e quando eu cheguei já estava assim Olha só, cheguei atrasada e quando eu cheguei já estava assim a parede Leandro, mais veloz que a luz Impressionante E a melhor parte, tudo super reto Muito feliz Enquanto isso, aqui na varanda estamos rejuntando com o rejunte bege Já que secou e está pronta Olha, eu só gostaria de compartilhar que eu estou realmente emocionada com esse momento da obra porque pela primeira vez as coisas parecem estar melhorando e piorando porque a gente quebrou a casa inteira antes de começar isso Então, ó, já estou ficando emocionada com a parede, ela não está nem perto aqui de ficar maravilhosa mas estou emocionada porque está bonito Vai ficar bonito o Metro White da Eliane, vai ficar maravilhoso É que todo o pote que ele corta, corta piso, sabe esse barulhinho? Toda a poeira do piso que ele corta vem parar em cima da mesa Então assim, em cima da mesa, das cadeiras, da roupa Aí sai dessa cor aqui, coisa nojenta E de fato, muito rápido, Leandro, olha isso Já estamos quase com metade da parede inteira, pronto Olha só, coisa maravilhosa Estou ansiosa para limpar isso e ver como ele vai ficar limpinho com o rejunte cinza Se bem que já dá até para ter uma ideia como é que vai ficar o rejunte cinza, né? Porque já está cinza Mas acho que está ficando a coisa mais fofa, gente Estou muito apaixonada por isso Bom, a gente está indo até uma marmoraria agora Para cortar o piso em dois e fazer o rodapé do Hunter Estou levando um pedacinho do Hunter comigo Para ele ver se ele consegue cortar e fazer o rodapé Ui, meti o dedo na frente, não Então, vamos ver se ele rola, né? Uma observação, esse é o documentário da derrota Vamos ver se corta, né? Hoje é o final do dia 7 de reforma Já estou dependendo das contas dos dias de reforma De tantos que já foram E a parede da cozinha está colocada Ai, que amor Claro, ele ainda vai colocar o rejunte amanhã, né? Que é aquele cinzinho entre os azulejos E ainda tem que colocar uma parte ali na lavanderia Que não dá para ver por causa do sol Ó Que ele vai colocar também de azulejinho, né? De Metro White Que é esse azulejinho branco Mas está lindo! Está perfeito! Vai ficar tão incrível Fala, não está incrível? Eu amei E finalizando o dia 7 também Eles já colocaram um rejunte Na varanda Deixa eu chegar perto Está vendo? Entre um piso e outro E a varanda também está Perfect! Está terminada Falta só o rodapé Que eu mandei cortar hoje E é isso Terminou o dia 7 Eu até tirei uma soneca hoje na rede Porque eu estava podre Cansada Morta Eu fiquei super preocupada com o rodapé Fiquei super preocupada com os azulejos da parede Então assim Por mais que não seja um negócio muito braçal Agora nessa parte da obra Tipo, eu não tenho mais o que ficar regrado O saco de cimento Nem nada Ainda assim é uma coisa cansativa Porque você tem que vir muito cedo E tem que ficar aqui o dia inteiro Acompanhando e olhando E resolvendo os pepinos e tudo Mas acabou o dia 7 E a gente se vê amanhã Tchau!